Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem Vim aqui começar com vocês mais um vídeo e esse vídeo é da produção do mês, isso aí Então eu estarei falando pra vocês no final do vídeo quanto eu consegui produzir ao total E também quanto eu consegui vender, tá bom? Então convido você a ficar até o final do vídeo para não perder nada Porque eu vou estar passando pra vocês todas as peças que eu fiz esse mês ao decorrer do vídeo, tá bom? Vou estar deixando fotinhos pra vocês, tá? Vou deixar aqui desse lado daqui Então por quê? Porque como vocês sabem, eu faço pronta entrega e encomenda Então conforme eu vou fazendo as encomendas, eu já vou vendendo Então eu não tenho as peças aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem Ou seja, deixe aquele joinha aí pra mim, se inscreva se ainda não é inscrito Se sinta à vontade aí para compartilhar, né? Convidar mais pessoas para estar agregando aí a nossa família Tenho certeza que cada um que chega aqui e faz umas Gizzi Flicks aí Não perde tempo, porque todo vídeo eu tento deixar uma dica aí E também modelos variados, cores e muito mais, né? Tudo relacionado ao crochê é esse canal aqui, Crochê da Gizzi, né? Tenho certeza que a nossa família vai crescer muito e muito Então eu vou pegar meu caderninho aqui, ó Que eu anotei, tá tudo anotado aqui Pra eu passar pra vocês pra não esquecer nada, tá? Então senão a gente esquece, porque é bastante coisa Então como esse mês eu trabalhei curido, tá? Eu não trabalhei tipo sábado e domingo o dia inteiro Mas eu trabalhei o sábado praticamente tipo De manhã eu não trabalhava e de tarde eu trabalhava E o domingo também Então foi meio curido, mas não o dia inteiro, sabe? Somente é tarde Então eu consegui produzir bastante e vender também Já tá normalizando tudo aqui Eu não tô mais vencendo fazer as coisas Então eu tô muito feliz, tá? Pede checar pra vocês que eu tô muito feliz com essa minha produção desse mês Tenho certeza que não foi o meu limite Mas sim que eu consegui produzir bastante coisa E tudo que eu mostrar pra vocês aqui Nas fotos, tá? E eu produzir, eu gravo pra vocês Pra quem me acompanha sabe que tudo que eu falo pra vocês Eu gravo, deixo aí gravado com todas as informações Todos os detalhes pra vocês, tá bom? Então se você gostou de alguma peça Vai aí, faça uma Giz Flick Se você vai achar essa peça aí Aí nos vídeos Tenho certeza que eu sempre gravo pra vocês Aí vocês não ficam por fora de nada, tá bom? Então agora vamos começar? Então eu peguei aqui, ó Marca texto aqui pra anotar Porque senão vai que eu repita, né? Cinco toalhas de louça Cada uma eu vendo a R$14, tá bom? Mas Ao total deu R$70 as cinco toalhas de louça Um kit Duas toalhas, né? De banho Porque esse kit a minha cliente Ela me dá as toalhas E eu só faço baradinho Eu cobrei R$25,00 Um grama de flores, né? Para aplicação Esse aí também A minha cliente só encomenda as aplicações E ela aplica lá E ela pede só o ramo mesmo E ela que aplica na casa dela, tá bom? Ela me manda a foto depois Como que ficou aplicado Eu cobrei R$20,00 Uma capa de botijão Eu cobrei R$60,00 Um jogo americano Três peças, tá? Então eu cobrei R$3,00 cada um Ficou R$39,00 o joguinho de três peças Agora vamos para a parte do banheiro Que, na verdade, esse caderno aqui Eu anoto em outro caderno Aí quando eu venho Aí quando eu venho passar pra vocês Aqui o que que eu produzi Eu trago, eu passo tudo a limpo Para trazer em etapa em tapa Então, etapa por etapa, né? Então, aqui agora eu vou falar pra vocês As peças que eu fiz para o banheiro, tá bom? Então, eu fiz um porta papel higiênico R$20,00, tá? Eu tô deixando todas as fotinhas aqui do lado, tá? Por isso eu me afastei aqui da parede Pra deixar as fotos pra vocês Então, jogo de banheiro mini Quatro peças, tá? R$185,00 Só pra lembrar vocês Esses valores que eu passo É aqui na minha região Que tá bom pra mim, tá bom? Então, isso varia muito De região pra região Quanto que tá pagando em linha E também é tomando de obra, tá? Pra deixar claro pra vocês É só uma inspiração Eu quero que vocês se inspirem em mim E eu não quero que vocês olhem pra mim E falem Nossa, eu só produzo tanto Não Que nem eu sempre Eu já falei pra vocês isso Vocês têm que se comparar com vocês mesmas Olhar pro mês passado que passou E ver Nossa, mês passado Eu fiz menos Esse mês eu fiz mais Mês que vem eu vou fazer mais ainda Então, tipo Se compare só com você mesmo Nunca com outra pessoa, tá bom? Deixe claro isso pra você Na tua cabecinha Que você tem que se comparar Somente com você Com outras pessoas Você só se inspira, tá? Então Em jogo de banheiro Chiquezinho Então Eu fiz esse dali também 150 reais Jogo de banheiro Vicenza Três peças 110 reais Jogo de banheiro Vicenza De duas peças 65 reais Jogo de banheiro Alice De duas peças 65 reais Jogo de banheiro Vende e vende Duas peças 65 Também Jogo de banheiro Andressa Boni 150, tá? Jogo Agora vamos para os jogos de cozinha As peças que eu fiz para a cozinha Principalmente jogos de cozinha Então Jogo de cozinha A base dele Era no No modelo vende e vende Com bicurus 150 reais Jogo de cozinha Maravilha Com aplicações 150 reais Jogo de cozinha Dual Color 140 Esse eu não gravei Para vocês, tá? Porque Ele é da mesma cor E mesmo modelo Tudo igual Do que eu já tinha feito Para vocês faz Bem no começo aí do canal Então Eu não quis gravar de volta Porque eu já tinha feito O mesmo modelo Mesma cor Tudo Tudo igual O que mudou Foi a corzinha da flor, tá? Então A mesma cliente Pensei Ela comprou para ela Um E a mesma cliente Queria tudo igual As mesmas cores Tudo igual Para dar para a irmã dela Para vocês terem noção De certo A irmã dela gostou E daí Ela pensou Ah não Estava chegando para o aniversário E minha irmã Eu vou dar para ela Já que ela gostou, né? Então ela encomendou para mim E Eu vou ter que entregar ainda para ela Mas está aqui Eu tenho que entregar Até começo aí do mês Tem que estar lá na mão dela Então vai Vai ficar para o mês que vem Na verdade Eu entregar, né? Um jogo de cozinha Alice 150 reais Esses jogos de cozinha Eu fiz todos com 3 peças, tá? Um tapete Harmonia 30 reais Esse tapetinho Eu fiz Para completar Um jogo de cozinha Que eu tinha na pronta entrega Tá? Ele era Um jogo de cozinha De 3 peças E a minha cliente Pegou, né? Quis E era uma pronta entrega Que eu tinha aqui E ela falou que queria mais um tapetinho Então eu fiz mais um tapete Do mesmo modelo E também Dois tapetes Simples 80 reais Então a minha produção Foi essa Desse mês Deu bastante coisa Bastante jogos de banheiro Principalmente Jogos de banheiro Estão saindo bastante Na verdade Eu tive que iria pôr, né? Um jogos de banheiro Porque tinha saído Bastante jogos de banheiro Esses últimos dias Aí Mês passado Saiu muito Então eu tinha que iria pôr E esse mês Saiu bastante jogos de cozinha De pronta entrega Saiu 3 jogos Numa pancada Então eu tô tentando Reopor, sabe? Então eu tô muito feliz Que tá voltando Tudo a normalizar, né? Que eu tô conseguindo Vender minhas peças Que tá saindo Tudo normal, né? Que tá voltando A girar Então eu tô muito feliz Já tô vendo Que eu não vou dar conta Então eu vou ter que desacelerar Ali um dos dois A encomenda Ou a pronta entrega, né? Então Mas eu tô muito feliz Mesmo Vocês não tem noção E eu vim aqui Passar pra vocês Tudo isso Tudo essas peças Que eu falei pra vocês A média aí Eu tô intercalando Entre as duas Eu falei com vocês Sobre isso Num vídeo Sobre os 5 fatos Da pronta entrega E da encomenda Vou deixar aqui nos cards Pra quem não vê Tá muito legal Vai lá e veja Então Sobre a encomenda E sobre a pronta entrega Que eu trabalho com os dois E também vou deixar aqui nos cards A questão da minha rotina, né? Agora mudou um pouquinho Logo logo vai ter vídeo Pra vocês também de rotina Então já se inscreva no canal Pra não perder nada Porque logo logo Vai ter vídeo de rotina Pra quem gosta E eu sei que muitas gostam aí Então logo logo Vou estar fazendo Pra vocês verem A minha nova rotina Que ela tá Cada dia mais Se modificando, sabe? Como meu irmão Voltou a estudar Então tem que acordar ele Tem que dar café pra ele Então Ele tá Modificando minha rotina novamente Mais que nada Eu tô conseguindo produzir bastante Estou bem feliz Espero que vocês tenham se inspirado em mim aí Que tenham produzido bastante Deixem nos comentários Como foi a produção de vocês Se esse mês Vocês atingiram a sua produção Então chegou a hora De vocês saberem Quanto que deu ao total A produção aí Do mês de março Então a produção do mês de março Deu Mil Setecentos e vinte e quatro Mil setecentos e vinte e quatro Mil setecentos e vinte e quatro Nossa Eu produzi Basta comparar No mês passado Eu produzi muito Então que nem eu falei pra vocês Nem tudo que eu produzi Eu entreguei Na verdade Tipo Praticamente Tudo Minhas encomendas Que fizeram esse mês Eu não entreguei Tá? Então eu estou entregando Do começo do mês Do começo do mês Agora de abril Então tudo que está aqui Que eu fiz Para meus clientes Eu vou entregar no mês de abril Então o mês de abril Vai dar muito bem Né? Eu vou receber muito bem No mês de abril Então agora vai estar na hora De eu falar pra vocês Quanto que eu consegui receber Esse mês Então esse valor Ele é bruto, tá? Eu não tirei aqui O valor da linha Ele é bruto Mas eu estou passando Pra vocês aqui Quanto que deu, né? Quanto que entrou No meu caixa Aí no meu Da empresa, né? Que eu separo aí Então Eu consegui receber Esse mês 1160 reais 1160 reais Pense de bom, gente Então eu estou muito feliz Que está voltando A normalizar Que está dando giro, né? Que eu estou vendendo bastante Está entrando mais encomendas As prontas entregas Estão vendendo muito, gente Então eu indico vocês Pra quem não gosta, né? Se aventure aí Nas prontas entregas Tente fazer umas peças aí E talvez você venda Mas a divulgação É muito importante, tá? Então divulgue bastante Eu já fiz vídeo Sobre isso também Que a forma De você fidelizar O seu cliente Eu vou deixar aqui Nos cards Pra vocês, tá? Pra vocês verem Como eu faço, tá? Tudo que eu faço Eu passo pra vocês Porque se dá certo pra mim Eu quero que dê certo Pra vocês também Então muito obrigado Por você ter Ficado comigo até aqui Por ter assistido Os comentários Ter deixado aquele joinha Pra mim Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Se inscreva, né? E pra não perder nada Então muito obrigada Eu espero do fundo Do meu coração Que eu tenha inspirado vocês A mês que vem Estar produzindo mais E somente se comparar Com vocês mesmos, tá bom? Então um grande beijo Eu espero você No próximo vídeo E tchau! Tchau! Tchau!